Olá pessoal, estou montando aqui só preparando aqui, opa, segura um pouquinho aqui, pronto. Olá pessoal, mais uma vez aqui, estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês, dar uma dica para vocês na verdade, né? Você que está querendo montar um pack de bateria para montar uma taxinha de som, aí vai depender da sua escolha, você vai usar 21 volts, no caso aqui, eu vou até mostrar aqui para vocês rapidamente, eu vou montar isso aqui, essa plaquinha aqui com bateria, um projetinho que eu estou fazendo, tem aqui um bluetooth, a plaquinha, mais um amplificador, esse aqui ele trabalha com 24 volts, mas aí eu vou montar um pack, desculpa aí, vou montar um pack de 21 volts, no meu caso aqui, tá? Então o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de uma BMS S5, né? 5S que fala, 5S. Então, uma dica, para que esse pack seja um pack funcional e ter um bom desempenho, é necessário você saber escolher as baterias, ter umas baterias boas. E como testar? Poxa, eu vou ter que comprar essa placa aqui de carregamento, descarregamento, vai ficar caro. Então, para quem quer montar um pack, até mesmo para usar aí, é para os domésticos aí que seja, poxa, eu vou dar uma dica para vocês aqui, como testar a sua bateria, tá? Eu já fiz o teste com algumas, tá bom? E o que acontece? Tem bateria que ela vem com defeito. No caso aqui, desse equipamento, eu consigo carregar e descarregar e ver quantos miliamperes ela está me entregando, quantos amperes ela está me entregando no final, em quantas horas demorou. E, poxa, e agora para montar meu pack? Se você montar um pack de qualquer jeito e tiver uma bateria dessa com problema no seu pack, se você vai usar 5, se você vai usar 10 ou 15, dependendo da amperagem que você quer e a voltagem também. Conclusão, você pegando o voltímetro aí, o que a gente vai fazer aqui? Nós colocamos o voltímetro em uma escala aqui de amperagem, tá? É contínua, aqui é amperagem alternada e aqui é contínua. Então, tem algumas baterias, o que acontece? Quando ela está ruim, mesmo ela estando carregada com seus 4 volts, 4.2 volts, ela descarrega muito rápido. Então, se você montar um pack desse na sequência com 5 baterias, automaticamente o seu pack, quando estiver na tensão abaixo aí de... Geralmente, dependendo dos packs, ele entra em proteção em média de 3 volts. Alguns packs 3.5, mais ou menos, já podem entrar em proteção e desligar. Obviamente, as outras baterias vão estar carregadas, mas aquela dali, por causa daquela bateria, ele desligou. Aí, ocasiona o quê? Quando você desliga o sistema e volta a ligar, ele volta a funcionar de novo, porque ela pegou a carga das outras. Você vai ficar roubando a carga das outras, né? Porque ela não tem uma resistência suficiente para aguentar uma drenagem de amperagem nela. Então, ela já começa a descer a tensão, já começa a bagunçar todo o sistema. Então, como que eu vou testar sem ter esse equipamento aqui, ó? Nós pegamos um voltinho e colocamos na escala aqui de amperagem, que eu acabei de mostrar, e faz o teste aqui, ó. O que que acontece? Ó, observe que essa bateria está dando uma resistência ali, ó. Está vendo? Ela demora para descarregar. E quando a bateria estiver ruim, ele começa a descargar rapidamente, começa a descer de uma forma violenta. Então, e ela começa a aquecer muito. Então, praticamente, essa bateria aqui não está legal, tá? E a célula estando boa, ela vai demorar para descarregar um pouquinho. Ela vai ficar lá, tendo a sua resistência por um certo tempo, né? Ó, que nem essa aqui, ó. Então, olha lá, ó, está até esquentando a ponta de prova aqui, olha lá, ó. Olha como ela demora para descer, tá? Ela demora quando ela está boa. Então, se você pegar uma bateria que esteja ruim, que nem essa aqui mesmo, não está legal. Colocar no meio da D5, você vai ter algum, você vai ter uma falta de desempenho no seu pack de bateria, por causa dessa célula aqui, ó. Então, com um voltinho, você consegue ter mais ou menos uma noção. Você vê o tempo de uma para a outra e monta o seu pack, sem precisar estar aí comprando um equipamento desse, tá? Que custa caro. Às vezes, você vai montar um pack, você vai montar uma vez só, só para aqueles projetos que você está fazendo ali e pronto, né? Não é uma coisa, assim, profissional, que não vou montar vários packs para poder, sei lá, revender ou montar alguns equipamentos para revender, não. Você fazendo isso daqui, você já tem uma base normal. E como que funciona um pack, no caso? Eu vou montar um pack de 5S, 5 baterias, 21 volts. Ah, mas aqui vai dar, vamos supor, tem bateria dessa aqui que é só 2 amperes, mas eu quero com mais amperagem, então você vai pôr, fazer elas em paralelo aqui, ó. Se eu tenho aqui um exemplo, que elas são 2 amperes, 2 mais 2 são 4. Se eu colocar mais um em paralelo, vai dar 6. Então, aí você vai montar de acordo com o que você quer. Você vai simplesmente soldar aqui, ó. É lógico que existe maquinha de solda própria para soldar os filetes aqui, mas não tendo isso, você vai lixar a ponta da bateria aqui, dar uma lixadinha dos dois lados, e com ferro bom, né? Não um ferro que tenha meia boca, um ferro que esteja se esquentando bem, tá? Vai dar um pingo de solda aqui, igual está aqui, ó. Aqui nós temos um pingo de solda. Então, você vai ligar, fazer 5 blocos, igual a esse daqui, ó. E vai ligar ela em série, né? Em série vai dar 4 volts mais 4, 8, mais 4, 16, aí por diante. Dependendo de acordo com o que você quer, BNS que você vai usar. Se é de 21 volts, se é de 12 volts. Então, você vai fazer esse sistema. E aqui nós temos esquema, essa aqui no caso é a 5S. Essa 5S é 21 volts. Você pode ver que é tudo ligado em série, tá vendo? Para dar os 21 volts. E aqui você vai seguir a sequência aqui, ó. Esse aqui é o B- da bateria, né? Que está ligado aqui no negativo. Então, você vai aqui, já tem o primeiro que é 4 volts. Você pode ver que entra aqui e já sai aqui, ó. E na segunda bateria já sai no segundo também aqui. E assim por diante, ó. O ideal, para você ter cuidado na hora, é já soldar os fios na plaquinha. No caso, se a sua for 5S, você vai soldar já todos os fios aqui, ó. Porque eu já vi gente montando com ela ligada. Já feito o bloco de bateria aqui. Ela já ligada aqui, ó. E o pessoal soldando os fios. Eu não aconselho fazer isso, tá? De repente aqui, dá um curto, alguma coisa. Você pode danificar a sua placa. Então, o ideal é o quê? Você já soldar os fios. Já soldar aqui o negativo na bateria, né? E depois você vem soldando a sequência desses fios aqui, ó. Primeira célula, segunda célula, segunda célula, terceira célula. E aí por diante, tá? Simples, tá? E o recomendável, se é de 5S, 21 volts, você usar uma fonte de 21 volts para carregar. No mínimo aí, vamos supor, se você está usando duas baterias, vai dar 4 amperes. Use uma fonte aí de 3 amperes, tá? Se você está usando para BNS de 12 volts, uma fonte de 12,6 volts, tá? Você acha muito na internet. No meu caso aqui, depois eu vou fazer uma gambiarra com essa fonte de notebook, que ela tem aqui, ó, 3.4 amperes, 3.5 amperes. Simplesmente eu vou tirar aqui, eu vou colocar aqui um regulador para deixar ela em 21 volts, né, que ela é de 12, aquelas fontes irreguláveis, de 12, 14, 17, 19 e 24. Então ela não tem 21 volts, ela passa 19 e 24. Então eu queria aqui, intermediário, ó, 21 volts. Então eu coloquei esse triponte aqui, ó, e vou usar ela para carregar meu bloco de bateria que eu estou fazendo, meu pack de bateria, como melhor falar, né? Então, pessoal, esse é um vídeo que eu estou fazendo para vocês. É para quem quer montar um pack, que não é uso profissional, mas sim para você montar o seu projeto e não sabe por onde começar e fica confuso. Ah, eu tenho que comprar todos esses equipamentos? Não é necessariamente, né? Não quer se você for trabalhar com isso. Mas está aqui, ó. Muito simples de montar, tá bom, pessoal? Se inscreva no nosso canal aí, dá aquele like aí, que Deus abençoe a todos. Amém?